Olá, sou o pastor Carlos McCord. Normalmente eu estou no Vale de Paraíba, no estado de São Paulo, mas quando você está vendo esse vídeo, eu deveria estar chegando em Portugal. É uma viagem a noite inteira, mas com a graça de Deus estarei já chegando em Portugal. Mas vamos continuar nossas leituras durante essa viagem do Oswald Chambers. Estamos lendo do dia 20 de janeiro, agora claro, não é 20 de janeiro, mas é 13 de maio. Mas estamos lendo na ordem do livro devocional do Oswald Chambers e a gente vai ver, ler hoje, Você se sente renovado e disposto? Você como cristão se sente renovado e disposto? Vamos ouvir a voz desse homem de Deus que tem me ajudado tanto, é um dos meus mentores. Ele faleceu no século passado, mas continua tendo influência na vida de pessoas como eu, por exemplo. Ele disse assim, Algumas vezes nos sentimos estimulados e até ansiosos para participar de uma reunião de oração, Mas será que sentimos a mesma expectativa por cumprir algumas tarefas do dia a dia, como engraxar os sapatos? Ser nascido de novo pelo Espírito Santo é uma obra inequívoca de Deus, Tão misteriosa quanto o soprar dos ventos e tão surpreendente como o próprio Deus. Não sabemos onde tudo isso tem início, está escondido nas profundezas da nossa alma. Nascer de novo do alto é um reinício, reinício, contínuo, perpétuo e eterno. Traz uma renovação constante na maneira que pensamos, falamos e vivemos. A contínua novidade de vida em Deus. O obsileto, rançoso e insípido indica que algo em nossa vida está fora de sintonia com Deus. Dizemos a nós mesmos, tenho que fazer isso, do contrário nunca será feito. Esse é o primeiro sinal de ranço. Neste exato momento, sentimos-nos renovados ou obseletos ou ainda freneticamente buscando em nossa mente algo para fazer. O sentir-se renovado não é o resultado da obediência. É concessão do Espírito Santo, essa renovação. A obediência nos mantém na luz como ele está na luz. Preserve com zelo o seu relacionamento com Deus. Jesus orou para que sejam um como nós o somos, sem qualquer obstáculo. João capítulo 17, 22. Mantenha sua vida continuamente aberta para Jesus Cristo. Não finja estar disposto a fazer a vontade do Senhor. Você está se alimentando de outra fonte a não ser a de Deus? Se você estiver dependendo de algo mais como sua fonte de vigor e força, não perceberá quando o poder de Deus cessar. Nascer do Espírito significa muito mais do que normalmente pensamos. O novo nascimento nos concede uma nova visão e nos mantém totalmente dispostos para realizar todas as coisas por intermédio do inesgotável suprimento da vida de Deus. Deixa eu ler essa última declaração dele para a gente meditar nisso um pouco. Nascer do Espírito significa muito mais do que normalmente pensamos. O novo nascimento nos concede uma nova visão e nos mantém totalmente dispostos para realizar todas as coisas por intermédio do inesgotável suprimento da vida de Deus. Cremos, ele levanta essa pergunta, cremos que existe um tipo de apoio que vem para nós continuamente para nos manter dispostos, acordados, abertos para a nova realidade cada dia. Existe um apoio que vem para a nova realidade cada dia. Jorrando em nós todo dia. Jorrando em nós todos os dias, existe. Pelas palavras de Jesus sabemos, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma metáfora de abundância e de apoio. Quem permanece dará fruto. Esse permanecer é viver esse relacionamento que ele menciona sem obstáculos, sem barreiras. Eu tenho que confessar que muitos dias eu não acordo com energia ou disposição ou alegria. Mas, quando eu percebo isso, eu não tento forçar, ou como ele diz, fingir. Eu falo para o meu Pai Celestial, no nome de Jesus, Senhor, eu não tenho disposição, eu não tenho uma sensação de alegria, eu não tenho uma sensação de apoio vindo do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, me dê o seu ânimo, a sua energia. Eu creio na obra do seu Filho. Eu creio na sua presença na minha vida, na presença de Cristo na minha vida, na presença do Espírito Santo na minha vida. Enche a minha vida com a disposição, a energia de viver este dia. A gente, se não tomar cuidado, a gente começa a fingir, porque as pessoas esperam de nós sorrisos e alegrias. Então, a gente começa a imitar essa realidade, em vez de viver essa realidade. É perigoso quando a gente não leva a sério essa necessidade de começar todo dia buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E na lista de coisas que ele pode acrescentar é energia, entusiasmo, alegria, uma disposição de amar. E quando essas coisas, esse apoio vem, a gente sabe que é do Espírito. Aí isso dá condições para a gente obedecer o que Deus quer. Mas ele é generoso e a gente precisa receber essa generosidade um dia de cada vez, permanecendo em Cristo. Eu acho que ele está com muita razão aqui. Não finja estar disposto a fazer a vontade do Senhor. Você está se alimentando de outra fonte a não ser a de Deus? Aí vem a questão. Se você não tem disposição, se você não tem energia, você tem que verificar que você está comendo na presença de Deus ou você está comendo em outras fontes? A aprovação das pessoas, a conta bancária que tem dinheiro. Se você se alimentar das coisas passageiras, você não terá a energia de viver de uma forma disposta e forte e na alegria de Deus. Alimenta-se todo dia da generosidade de Deus. Se você não sente isso, peça. No nome de Jesus, ele vai ouvir a sua oração e dar uma disposição nova e renovada para esse dia. Olhe por mim, estarei orando por vocês. Deus te abençoe.